Abertura Abertura Para você Lembra, lenda Que o curso Malanda bem Faz de legas Para poder buscar Fores de mar e o azul Que o céu Saber nos invitar Abertura 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 Como serás É, cada vez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Fazer assim Se você quiser Basta você E passar Que vai resumir Os seus pés Água da fonte Danci de beber Pra não envelhecer Ah, como quiser Se voltar na manhã Corrido Com de sol Hoje não corrom Mais as flores De margem E sou mais veloz Como serás É, cada vez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas me esqueço Se você quiser Basta você E passar Que vai resumir Os seus pés Que vai resumir 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 Que vai resumir